Na série de reportagens sobre cidades da região com riscos de epidemia de dengue, fomos a Cambé. Lá a Prefeitura já iniciou um mutirão para tentar conter o mosquito transmissor da doença. Primeiro, uma reunião para decidir o destino de cada equipe. Servidores da Prefeitura de Cambé, Defesa Civil e voluntários se uniram num mutirão contra a dengue. Cerca de 400 pessoas participam da ação, que dura até sábado. O seu Olívio decidiu ajudar. A gente faz parte aqui do grupo, dos idosos. Então, ontem foi dito que hoje ia ter uma reunião para fazer um percurso. E a gente, então, está colaborando com o povo. Encar a cabeça do mosquito, quebrar ele no meio, todo mundo. Um kit com luvas, repelente, protetor solar, sacos plásticos e um informativo foi distribuído aos agentes. A secretária de Saúde de Cambé afirmou que a maioria dos casos se concentra na região do Jardim Novo Bandeirantes e Silvino. Hoje nós estamos iniciando nessa região, onde é a região mais crítica, onde a concentração de casos está maior, que é essa região aqui do Novo Bandeirantes, Silvino e Conjunto Color de Melo. O município de Cambé já registra, somente em 2013, 1.342 notificações. Destas, 385 foram confirmadas. A ação teve início por localidades onde a situação é mais crítica. Localidades que fazem divisa com Londrina. Este grupo se concentrou no Jardim Silvino. A coordenadora pedagógica da educação infantil da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cambé disse que o trabalho de conscientização feito com as crianças tem dado resultado. Nós acreditamos que a educação cidadã, a consciência cidadã, ela começa desde a primeira infância, desde os pequenininhos. O resultado do projeto está sendo extraordinário. E nós, enquanto adultos, então, nós resolvemos, além de participar da educação das crianças, participar desse impacto também junto à comunidade. Na visita às residências, os agentes encontraram muito lixo e entulho. Na calçada, até um sofá. No quintal do Seu José, foram recolhidas garrafas de cerveja, potenciais criadores do mosquito da dengue. Isso é muito bom, porque a dengue está pegando todo mundo aí e essa doença mata, né? Então tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Nos próximos dias, os agentes vão passar pelo Jardim Santo Amaro, Ana Rosa, Cambé 4 e o centro da cidade. E olha, tem que prevenir mesmo, porque se chegar a depender de hospital, literalmente estamos mortos.